Olá pessoal, aqui é o João. Então pessoal, eu estou de volta aqui, a continuação do último vídeo. Vocês que não assistiram o último vídeo, volta aí um vídeo atrás e assista aí, para vocês entenderem desde o começo, passo a passo, desse vaso lindo, lindo, lindo pessoal. Muito fácil de fazer, dá para ganhar dinheiro com ele pessoal, beleza? Eu vou finalizar eles agora, acompanhe até o final aí, beleza? Primeiro eu vou desenformar ele, vamos fazer uma natinha de cimento, colocar água e cimento aqui, vou misturar água com cimento e acrescentar cola pessoal. Antes eu vou lixar aqui, lixo aqui, se precisar do pincel a gente vai passar com o pincel, uma natinha de cimento com água, beleza? Para a gente finalizar esses dois vasos aqui, acompanhe então para vocês verem, para vocês entenderem certinho, para vocês não perderam nenhum detalhe, beleza? E vocês que estão chegando agora no canal, não esqueçam de se inscrever, beleza? Deixe o like para ajudar o canal e vamos lá para o vídeo então. Então, estou aqui com a água já, ó, eu diminuí um pouco da água, que é, acho que é muito, né? Vamos derramar também, né? E o cimento a gente vai acrescentando aos poucos, assim, ó, com a mão mesmo, ó, acrescentando, com um bom tantinho pão, depois mexe bem. Tá vendo, coloquei uns bons punhados aqui já, ó, agora eu vou acrescentar cola, a cola, a cola se acrescenta mais ou menos 50ml de cola, um pouco menos de copinho americano, e aí dá para os dois vasos já, para impermeabilizar ele por dentro e por fora, beleza? Eu vou acrescentar cola então, acompanhe na sequência aí. Então, eu acrescentei já o cimento, ó, foi um pouquinho mais de meio o potinho de cimento, ó, esse potinho de sorvete. Aí eu botei cola aqui já, eu estou mexendo aqui já, ó, um bom tempinho já, ó, ficou uma massa bem liguenta, ó, ó, massa grossinha, tá vendo? Ideal é esse ponto aqui, ó, para impermeabilizar o vaso por dentro e por fora, beleza? Aí, para impermeabilizar, você vai passando, vai passar duas de mão, para ficar bem fechadinho, aqueles buraquinhos, as bissuras que ficam, para não correr o risco de o vaso umedecer na chuva, soltar a tinta, essas coisas vai. Fazer um serviço bem perfeito, o vaso ter mais durabilidade também, e o cliente gostar e voltar a comprar de você de novo. Beleza? Está feito aqui já, ó, agora vai começar a passar nos vasos aqui, ó. Primeiro eu vou passar por dentro, ó, depois vai secar um pouco e vira ele e passa por fora. Bora lá então, pessoal. Vou passar aqui um pouco aqui, ó, ó. Dá para vocês verem, ó, molha bem ele, ó. Olha só, pessoal. Eu aprendi o celular aqui no alto, só mais fácil para vocês entenderem, ó. Está vendo? Ó, para vocês verem, eu vou passar meio assim daí, meio de lado, assim, ó. Vou passar rápido, vendo aqui, ó. É bem rapidinho para fazer o serviço aqui, ó. Molha ele por todo lado, puxa bem molhadinho, ó. No fundo, o cara puxa bem no fundo, tá vendo? Vai girando aqui, ó. Passar em todas partes. Ó. 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 Deu para atender, né, pessoal? Não tem segredo, ó. Está vendo? Agora que secar bem, ó. Você percebe que ele está seco, porque ele muda a cor dele. Ele fica mais branquistado do que seca bem. Aí você pode já vir com a segunda mão, ou então fazer a parte de fora do vaso. Daqui a pouco ele vai desenformar ele para vocês verem, beleza? Eu botei isso aqui no seco, eu vou fazendo o outro. Aí para o vídeo ficar muito longo, vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouquinho a gente já volta. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Já está quase seco já, aí, ó. Eu vou virar o vaso, tá? Olha, solta fácil, ó. Por causa do óleo que eu passei, você lembra? No último vídeo. Por isso que é importante eu untar a forma, bem untadinho. Mas na hora de você desenformar ele, sai facilidade, ó. A perfeição. E está pronto para fazer outros vasos, ó. Limpinho, ó. Fazer muitos vasos aqui, ó. Mais de cem vasos, duzentos vasos, uma forma só. Por isso que eu falo com vocês, é muito econômico, ó, esse trabalho, ó. Você tem pouco gasto, o retorno é muito bom. Beleza? Perfeito o vaso, ó. Vai sair com o pezinho pronto, tchau, ó. O pezinho desse para arrastar o vaso, você faz o quanto quiser, ele não quebra. Tá vendo? O furinho de drenagem perfeito. Nem lixar precisa, está lisinho, ó. Mas se precisar lixar, você pega uma lixa fina. E lixa, tá vendo? Está mais lisinho ainda, ó. Prontinho, ó. Nem precisa lixar, quase. Muito pouca coisa. A mais a borda aqui, ó. Preciso lixar mais. Já lixei já. Daqui eu vou deixar, vou virar ele de volta, eu lixo ele depois. Tá vendo? Se passa a mesma nata, se passa aqui, ó. Bem passadinho, cortou da parte, ó. Ó, fica mais lisinho ainda. Fica mais perfeito ainda. E o cliente vai gostar mais ainda também. Tá vendo? Por isso que eu falo, pessoal. Vale a pena fazer, ó. Investindo nesse trabalho aqui, ó. Se tem pouco investimento, o retorno. É muito alto. Vale a pena. Fazer 10 vasos aqui por dia, você faz brincando, pessoal. Em 4 horas de serviço, você faz 10 vasos aqui, ó. Pra você pegar a sua experiência. Entendeu? É isso aí, ó. Tem um furinho aqui, ó. A gente vai passando, vai tampando tudo, ó. Vai impermeabilizando ele, ó. Vai ficando um... Um trabalho perfeito, ó. Um trabalho profissional, ó. Qualquer um pra fazer, ó. As mulheres aí, ó. Pode fazer vaso de cimento aí, ó. Pra ajudar aí no... O chameiro da casa. Pra ajudar o marido. Quem sabe, o furinho vira até uma profissão, pessoal. Isso aqui, ó. Não falei em outros vídeos aí, ó. Um saco de cimento, ó. Você faz 8 vasos aqui, ó. Ou mais, até, ó. De 8 a 10 vasos. A alheia é muito baratinha a alheia também. Você vê, ó. O retorno, ó. Tem mais de 300% de... De lucro, pessoal. De 200 a 300% de lucro. Vale mais a pena que trabalhar na roça aí, ó. No sol quente, ó. Isso aqui você faz na sombra, na sua casa. Pode fazer na sua garagem. Pode fazer no cantinho de quintal aí, ó. Embaixo de um pé de fruta. Vai ganhar um dinheirinho bom. Vim na profissão daqui, pessoal. Muita gente tá vivendo só de vasos aqui, ó. Mais pra frente, eu quero investir mais aqui ainda, pessoal. Por enquanto, eu tô sem tempo. Eu tenho outra profissão, né. Por enquanto, eu faço vasos nas horas da vaga. Fim de semana. Vou pensar futuramente, ó. Eu vou mergulhar um nisso aqui também, só. Entender, na certeza, é o evento, pessoal. Vai aprender aí, ó. Aparecer nas suas redes sociais aí, ó. Seus amigos, seus familiares. E daí, eles vão gostando, vão falando pra outras pessoas. Vão indicando as pessoas aí, vai indo, pessoal. Vai ser menos ver. Já tem uma profissão garantida já, ó. Uma renda garantida já, ó. Uns 3 a 5 mil reais por mês. De boa, assim, ó. Tô trabalhando em casa, na sombra. A hora que quer. Trabalho 4 horas por dia. Ou 5 horas por dia. Ou 8 horas por dia. Isso, você mesmo vai ser, vai depender do C. Você mesmo vai ser seu patrão. Tá vendo, pessoal? Falando, 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 ó. Fica bem com o vaso aqui, ó. Perfeito, pessoal, ó. Vou mostrar de perto pra vocês. Vê como ficou. Depois que você quer, a gente dá outro segundo a mão. E fica perfeito, já. Pra vender. Olha só, pessoal, ó. Fica bem lisinho, ó. Fica brilhoso. A hora que seca, ele clareia mais ainda. Fica meio cinza. Vai ficar meio esbranquiçado. Olha os pezinhos pra fazer pra você, ó. Cadê o balde? Já vem com os pezinhos, já, ó. Tá vendo? Essas gravidades aqui, ó. Já os pezinhos aqui, já, ó. Já sai com o pezinho pronto. Isso aqui é bom, aí, ó. Esse modelo aqui não precisa fazer... A gente quer esse copinho de massa. Tem que colar. Ó. Já vem essa gravidade aqui, já, ó. Já sai com o pezinho pronto, já, ó. Pode puxar ele pro outro lado, que não quebra fácil, não. Essa massa é forte. É 2 por 1, pessoal. Quer ver esses vasos aí? Vocês querem rever como eu fiz esses vasos aqui, ó. Vocês voltam o vídeo atrás. E acompanhem desde o começo, passo a passo. Como eu fiz a massa. A massa é feita 2 por 1, ó. 2 de areia, medida de areia grossa. Por 1 medida de cimento. E acrescentar água aos poucos. Fala massa tipo farofa. E é isso aí, vai, pessoal. Beleza? Se vocês quiserem ver o... O vídeo completo. Ver o vídeo anterior aí, ó. Acompanha... Esse aqui depois também. Beleza? Por enquanto, vou ficando por aqui, ó. Voltarei logo... Durante a semana com novos vídeos. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Vou esperar esse aqui. Aqui vai dar a segunda mão. Vai dar pra entender, né, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Excelente semana. Até o próximo vídeozão. Valeu!